Mas agora eu quero saber do mercado do Galo, falamos do mercado do Cruzeiro e do lado do Galo, a negativa tá sendo do furacão do Atlético Paranaense, ô Rubem Júnior, boa noite. Boa noite Léo, um abraço a você, pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, confirmando 6 horas com 46 minutos, estamos chegando pra atualizar e também o torcedor já fica de forma ansiosa, por mais que o Atlético tenha um elenco forte para a próxima temporada, algumas peças são consideradas fundamentais, determinantes para o ano de sucesso. E Léo Figueiredo, conforme você destacava em manchete, o furacão, o Atlético Paranaense, vem dificultando a negociação do zagueiro Pedro Henrique. O Pedro Henrique tá no radar do Atlético, jovem, tem 27 anos, se destacou em 2020, você se lembra bem Léo, no Corinthians, o Atlético Paranaense acabou comprando o atleta, na época, por cerca de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. Hoje, o atleta está valorizado, já tá valendo 21 milhões de reais. O que pesa a favor do Atlético pra tentar quebrar a barreira do furacão que vem dificultando a negociação? Tem outros clubes também no páreo, tentando a contratação do Pedro Henrique, o Vasco também é um deles. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o final de 2024 e o Atlético tenta, Léo, utilizar alguns atletas que estão emprestados. Entrariam como essa moeda de troca pra tentar ter essa cartada final e concretizar a negociação com o Pedro Henrique, que é visto com bons olhos pelo técnico Eduardo Cudê, que vem trabalhando em home office, ainda não se apresentou ao Atlético, apenas no dia 12, dois dias antes da reapresentação, quando o clube inicia o seu processo de pré-temporada. E o Pedro Henrique é a bola da vez pra tentar ser esse homem pra chegar e jogar. Olha, ele também tem outra coisa a favor, acabou não indo bem na decisão da Copa Libertadores, foi expulso ainda no primeiro tempo, atrapalhou todo o esquema do técnico Filipão e o torcedor do furacão vem pegando no pé do Pedro Henrique. É um bom nome, Léo, que pinta no momento a Itatiaia já antecipava esta informação, assim também como a do Joaquim Henrique, que pertence ao Cuiabá, é um valor também alto, cerca de 4 bilhões de euros. A turma tá inflacionando o mercado e o Atlético tenta usar o que tem como moeda de troca. Vários jogadores que podem entrar nesta negociação, Léo.